Tríbulus pode me ajudar a diminuir com a baixa da texto? Eu treino mais pesado que consigo, ganho pouca massa, mas não ganho gordura. Não. Tríbulus só ajuda quem não tem texto, né Renato? O Tríbulus, ele é um produto muito bom, mas ele tem muito mais base clínica do que científica. E o que é base clínica? Experiência de pessoas que fizeram uso do Tríbulus e tiveram resultados. Cara, pode vir aqui o cientista que for meter o pau no Tríbulus. Eu cansei de ver o número de pessoas que foram beneficiadas pelo Tríbulus. Homens e mulheres. Sim. Agora, qual a concentração que você usa desse Tríbulus? Não é usando 100 miligramas. Qual é a concentração do extrato disso? A matéria-prima. Porque se a fonte não for boa, também não adianta nada. Você precisa utilizar doses equivalentes a 1 até 3 gramas ao dia de um produto mega concentrado ou você utilizar um combo de substâncias que não seja só o Tríbulus, que tenham outras substâncias para poder trazer esse resultado para você. Agora, não é para rebater o seu descanso. É para melhorar disposição física, libido, força, vigor, vitalidade. Humor. Humor. Características que o Tríbulus atua. Dentro do seu círculo, do seu ciclo circadiano, que é você acordar, fazer as suas coisas, trabalhar e dormir. Se você tem uma curta faixa de tempo para dormir, você tem mais a que cuidar da qualidade do seu sono. Tá? Eu tenho 4 horas de sono, então eu tenho que ser um sono muito bom. Então, é utilizar um medicamento manipulado para melhorar a qualidade do seu sono, você entrar em sono REM rápido, ter um sono profundo, não acordar várias vezes à noite para que você otimize essas poucas horas de sono. Perfeito, Renato. E aí Obrigado.